Ela chegou no body, Barnavia ela quer aparecer Barnavia vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Mete atenção, suas amigas dançando, tarde chama no futeiro do combate Barnavia ela tá querendo, hoje ela tá fingindo sacanagem Hoje o GW cantando pra tu, Barnavia ela tá na intenção Barnavia ela desce gostoso, um copo de um bicho que na mão Mete atenção, hoje é W cantando, bom ela vir, tô chegando pra cá mulher Aí DJ Pãozinho, filha da puta Vou te botar o meu pinão com a roliça, tu vem com a buzita e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu pinão com a roliça, tu vem com a buzita e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho E aí DJ Pãozinho, é o brabo da putaria Barnavia vai brincar no gostoso, hoje a tropa hoje quer você Pé, atenção, só da minha engraçada Rádio chapa no futeiro do combate Barnavia ela tá querendo, hoje ela tá fingindo sacanagem Hoje o GW cantando pra tu, Barnavia ela tá na intenção Barnavia ela desce gostoso, um copo de um bicho que na mão Pé, atenção, hoje é W cantando Barnavia ela chega pra com a mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu pinão com a roliça, tu vem com a buzita e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu pinão com a roliça, tu vem com a buzita e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti